Bom dia, querido amigo, querida amiga. Quero continuar conversando com você sobre Provérbios 19 e 11, que limos um pouquinho ontem. O texto diz, A descrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Lendo esse provérbio, já falamos sobre a descrição como um caminho para o entendimento. É melhor ficar calado do que falar o que não se sabe. Mas a descrição do homem também o torna longânimo, paciente. Você sabe que quando passamos por alguma situação desagradável, como por exemplo uma fechada no trânsito, uma palavra rude de alguém, uma malcriação de um filho, muitas vezes o sangue ferve. E temos a tendência de perder a cabeça e falar algumas coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Muitas vezes, quando as pessoas nos ofendem, temos o ímpeto de devolver na mesma moeda. Não é verdade? Mas você sabe que Deus é amor, não sabe? Pois bem, o amor é paciente, é longânimo. O amor não perde a calma, não se ressente do mal. O amor perdoa, suporta, espera o melhor das pessoas. E é exatamente assim que Deus deseja que eu e você sejamos. Ele quer operar em nós o milagre dessa transformação. Por isso, a descrição é tão importante na vida. Ficar calado quando se deve e ter a disposição de perdoar o mal que os outros nos fazem, faz bem ao coração. E quando o tempo passa, o sangue esfria, os ânimos se acalmam, você vê que a melhor coisa foi ficar calado. Manter a calma e evitar que a situação ficasse mais desagradável. Sabe, amigo, muitas vezes a vida é como aquela foto que você tira num ponto turístico muito famoso. Como no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ou na Torre Eiffel, lá em Paris. Você quer uma foto perfeita, mas o lugar está sempre cheio de gente. Sempre outros aparecerão na sua foto. As pessoas farão parte da paisagem, é como dizemos. Algo parecido ocorre em nossa vida. Lembre-se, ser discreto ajuda você a desenvolver domínio próprio, autocontrole. Você se torna paciente e sereno para perdoar as pessoas que ofendem a você. Então, peça hoje a Deus que Ele te ajude a entender que os problemas são parte da paisagem. E que Ele dê forças para você exercer a paciência, a serenidade e o perdão. Vamos orar por isso? Pai de amor, obrigado pelas promessas da Tua Palavra. E nos ajuda a termos paciência e a sabermos perdoar. Ajuda-nos a entender que convivemos todos os dias com os nossos semelhantes. E precisamos ser compassivos, amorosos, bondosos, para que onde quer que nós estejamos, o ambiente seja agradável. Nos ajuda nesse dia. Oramos em nome de Cristo. Amém. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Que a Palavra de Deus ilumine o seu dia.